Fala assassinos de plantão, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo de Assassin's Creed Origins aqui no nosso canal. O pessoal cobrou e hoje eu vou trazer para você algo que já estava devendo há um bom tempo, né? Do que se trata? Bom, saca só. Sim, galera. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como conseguir a Senu Branca. O nosso bichinho de estimação já é de extremo valor e muito bonito, por sinal, né? Mas branco fica ainda mais bonito, cara. E para conseguir é bem simples. Mas, antes disso, já deixa o seu like aqui e não esquece de visitar o canal dos parceiros que vai estar na descrição do vídeo, beleza? Bom, galera, é o seguinte. Vocês sabem que há pouco tempo, né, a Ubisoft nos permitiu ter aulas. É isso aí, aulas sobre o Egito Antigo através do novo modo no game, por nome aí Discovery Tour. Em resumo, você vai passear com alguns personagens do jogo, aquele que você escolher, sobre todo o Egito, aprendendo aí sobre os mistérios, né? E muitas curiosidades sobre o povo daquela época. Bom, para você conseguir a Senu Branca, basta terminar o modo Discovery Tour. Só isso, cara. Pois é. Você que sempre viu a opção ali e fala, ah, não vou fazer isso aí agora, não, porque demora muito. Bom, realmente, se você for ver cada dica, cada história, cada curiosidade, você vai demorar um bom tempo. Mas, você não é obrigado, tá, a ouvir toda a dica, toda a história, enfim. Basta você entrar. Quando começar a contar a história, você cai fora e já parte para o próximo. Ainda assim, você vai demorar aí umas duas, três horinhas para fazer tudo, né, eu acredito assim. Mas, ao término, bingo. In 71 BCE, a major slave uprising in Italia was repressed by the Roman army. This resulted in the crucifixion of 6,000 men, including their leader, a slave and former gladiator known as Spartacus. Tá na mão a Senu Branca. E cá entre nós, mano, na boa, velho. Que linda que ficou a nossa bichinha. Olha aí. Olha aí. Prontinho. Dica rápida, ligeira aí, para vocês já ligarem o console agora e começar aí a aula sobre o Egito Antigo. Para, de fato, conseguir a Senu com o Instinto Superior. Né não? Já vi a galera zoando sobre isso no YouTube, eu não ia deixar passar também. Mas, enfim, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de avaliar o vídeo, se possível comentar também. E se não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Vai lá, espia o conteúdo e gostando, vem comigo. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto